Não precisa chorar Na vida tudo é fase E a dificuldade Relaxa que uma hora vai passar Aquela que eu gostava Que mora na quebrada Lembrou que me zoava na pior Mas agora lembrou de ir Resolveu ligar pra mim Só porque mudou a vida Do menor, do menorzinho Que andava a pé Sem condição Agora tá de motão Carrão pra lá e pra cá E o Zé Polvinho Que nas antigas não apertou minha mão Agora chora Querendo colar Com o menorzinho Que andava a pé Sem condição Agora tá de motão Carrão pra lá e pra cá E o Zé Polvinho Que nas antigas não apertou minha mão Agora chora Querendo colar É, é ele mesmo De GRP Peita Ou respeito Não precisa chorar Na vida tudo é fase E a dificuldade Relaxa que uma hora vai passar Aquela que eu gostava Que mora na quebrada Lembrou que me zoava na pior Mas agora lembrou de mim Resolveu ligar pra mim Só porque mudou a vida Do menor, do menorzinho Que andava a pé Sem condição Agora tá de motão Carrão pra lá e pra cá E o Zé Polvinho Que nas antigas não apertou minha mão Agora chora Querendo colar Com o menorzinho Que andava a pé Sem condição Agora tá de motão Carrão pra lá e pra cá E o Zé Polvinho Que nas antigas não apertou minha mão Agora chora Querendo colar É É ele mesmo DJ RP Peita Ou respeito